Eu vou colocar em este card! DROAR! Desastre dimensional de volta O evento em que basicamente Temos que derrotar o Aigami Aí de volta no Duel Links Vou fazer aqui um pequeno review Do evento, ver se temos aí Algumas coisas diferentes Ao que me parece, parece muito Igual aos últimos, mas quem ainda não tem O Yugi do Dark Side of Dimensions Desbloqueado e assim pode desbloqueá-lo neste evento Por isso é bom, é mais gemas Para quem ainda não o tem, por isso Já sabem, deixem aí o gosto, não se esqueçam de estar inscritos Aí no canal para ajudar o canal a crescer Mas até porque basta Estarem inscritos para participarem no nosso Torneio semanal, veem ali no cantinho Do ecrã, Challenger Cities Every Friday, todas as sextas-feiras 22 horas de Portugal, 19 horas do Brasil Inscrevam-se aí e partilhem o vídeo E o canal com os vossos amigos Basta estarem inscritos, participam aí No nosso torneio Por isso convém também entrarem no Discord Para depois confirmar a inscrição e tudo mais Mas ajudem aí E de resto, temos então aqui Este evento, podemos desbloquear o Yugi Como está aqui Temos aqui cartas novas Começando aqui por este Gaia Gaia da First Night Origin Já vamos ver exatamente o que é que é Ele deve estar aqui nos Recommended Rewards Exatamente, já vemos aí Basicamente temos que colecionar aqui os Items, o Traces of Yagami Ou Ayagami Yagami Eu agora estou a pensar no Death Note Ayagami E depois vamos lá Enfrentá-lo No 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 eventzinho Temos lá Leather para conseguir aí os pontos Temos que fazer os pontos Para conseguir os rewards Temos os Raid Duels A particularidade dos Raid Duels É que no Dark Side of Dimensions Podemos invocar monstros de nível alto Normalmente No considerado Dimension Summon Podemos invocar ali Blue Eyes Espeta Blue Eyes no campo E está feito E é assim Os Raid Duels Têm aqui como jogar os Raid Duels Os Raid Duels Temos lá está Que derrotar lá O Bossão Não tem nada que saber Tem aqui a informação desse Dimension Summon Monstros de nível alto O Cubic Monster É aquele Bossão Que nós temos que derrotar Basicamente Nós temos que derrotar o Yagami Em 10 turnos E há aqui também Um certo conjunto de Skills Eu acho que isto não foi atualizado Isto é tudo igual Cartas que permitam dar Tipo ali Aquele Não é OTK Mas é aquela Tipo vitória garantida Tipo Exodia Ou aqui o Destiny Board E algumas cartas assim Aqui esta parte Os monstros Blue Eyes E Dark Magician Dão o triplo do dano Lá está São as cartas Que se devem utilizar Para quando ele tem muita vida E ele às vezes Vem tipo aos 50 mil de vida 100 mil de vida Vocês vão ver aí Quem quiser fazer aí Eu não sei Se calhar experimento Fazer um meme Assim com o Egyptian Gods Dão 5 vezes o dano Não é tipo O mais característico Eu vou vos mostrar Um deck tipo Daqueles que eu tenho Utilizado Mais no No evento Tem aqui Coleção de cartas De Blue Eyes Que podem utilizar Tem aqui Dark Magicians Que podem utilizar Estão a ver aqui Até a Chocolate Que é bastante usada Em alguns decks Aqui as BRs As Magician Girls Basicamente Do Yugi As Egyptian Gods Temos Temos as 3 no jogo E também temos Os Dimension Dual EX Que basicamente Vamos acumulando Willpower E depois o Willpower Serve para Ativar aqui Habilidades Especiais Por exemplo Aqui Aumentar o ataque Dos nossos monstros Ou multiplicar 5 vezes Bastante Bastante Bom lá está Quando o Rei de Boss Fica com um grande Grande ataque Ou invocar Um monstro Diretamente Do deck Às vezes É bastante importante O deck Que eu vos vou mostrar Abusa Um bocadinho Disto Ou é precisa Disto aqui Para funcionar Mesmo bem 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 E depois Temos O Damage Rank Para garantir Aqui uma carta Ou tipo Um pack platina Que é uma carta Basicamente De um Dos Legendary Doubles Nós já vamos ver aí Temos aqui Os ranks Este evento Vai até dia 3 de Dezembro Ou seja Ainda dura Um bom bocado Mas de resto Não tem nada Que saber Tem Event Missions Tem o character profile Do Aigami Mas é o Yugi Muto Que pode-se desbloquear Só podemos desbloquear O Yugi Certo Porque O Aigami já esteve aí Já foi desbloqueado Tudo mais Agora em termos de rewards Parte que mais interessa Temos aqui Pathway to Chaos Isto deve ser Uma skill Do Yugi Ok Só pode ser usada Enviando um monstro Curibu da mão Para o cemitério Mudamos Um dos monstros Que nós controlamos Para o outro monstro É assim que ele pode ser utilizado Uma vez por duelo Ok Um monstro Cujo nome Original Contém a Gaia The First Knight Transforma-se num Black Luster Soldier Ok Um monstro Cujo nome Original Seja Black Luster Soldier Muda para Black Luster Soldier Super Soldier Ok Parece-me uma skill Interessante Black Luster Soldier Até onde é que Que tem já aí Suporte No jogo E tudo mais Será que dá para utilizar Esta skill Talvez Se alguém Depois de Ter a skill Só dá para desbloquear Isto No dia Dia 27 Nossa Hoje é dia 23 4 dias Se alguém Tiver ideias Para utilizar isto Ei Mais força Aliás Nós temos uma magia rápida Para adicionar O curibu à mão Por isso Até podemos Utilizar isto rápido Por isso Só se calhar Dá para fazer alguma coisa Vamos ver Mas lá está Depois do dia 27 Também podemos Desbloquear aqui O Yugi Quem ainda não o tem Mas em termos de cartas O que é que nós temos aqui Temos aqui O Gaia da First Night Origin É nível 4 Terra Guerreiro Mil e seiscentes de ataque Mil e seiscentes de defesa Esta carta pode ser tratada Como dois tributos Para uma invocação Por tributo De um monstro Do tipo Guerreiro Warrior Ok Só podemos usar Cada um dos efeitos Cada um dos seguintes efeitos Do Gaia da First Night Origin Uma vez por turno Podemos enviar Um monstro Nível 5 Ou mais alto Da mão Para o cemitério E invocamos especialmente Esta carta da mão Ok Easy Special Summon Nível 4 Ok Descartamos um monstro Nível 5 Ou mais alto Temos que ver aí O que é que realmente Comba com isto Invocamos esta carta especial Da mão Easy Special Summon Ok Durante a Battle Phase Quick Effect Podemos banir esta carta Do cemitério Fazemos target Até um monstro No campo Cujo ataque Seja diferente Do seu ataque original E ele volta Ao ataque original Isto é bom Isto é daquelas situações Que Imagina Se é um Quick Effect E influencia A ataque Imagina O oponente irá atacar Com um purgatrio Até usa o Alistar O purgatrio Já tem aquele boost Do seu efeito Já Pode até ter O boost O boost Do Alistar Que ele volta Ao seu ataque original De 2300 O que é uma coisa Até Digo Até interessante No monstro Ok Ok É uma carta interessante Guerreiro Terra Se calhar dá para fazer aí Algumas coisas Interessante Depois tem aqui a nota Que Quanto mais alto Seja o nível Do Cubic Monster Nos raid duels Mais alta É a chance De dropar Gaia Da First Night Origin Do lado Dos baúzinhos Dos baúzinhos Que ele dropa Nossa senhora Vai cair Aos montes A posto E depois temos aqui Magicians Valkyria Esta carta Já tinha sido A licada A carta OG Lá de trás Do Yu-Gi-Oh Também Nível 4 Luz Maga 1600 De ataque 1800 De defesa Monstros Que o oponente Controla Não podem fazer Target Alve Monstros Spellcaster Faceups Para ataques Exceto Esta Carta Honestamente Honestamente Isto é uma carta Spellcaster Nível 4 Daria para usar Com Dark Magician Não sei se será Não será necessário Não Parece mais uma carta Mais colecionável Mas aí Lá está Se Se O Spellcaster Ok Os Spellcaster Não podem ser Alves de ataques Não pudessem ser Alves de efeitos De efeitos Também Aí Aí sim Tinha um real Uso Mas sendo só Ataques Não sei Talvez tenha Algum uso Que eu não esteja a ver De resto Temos aqui cartas Que já vieram Estão a ver Já tenho ali 14 Já tenho 22 16 E 18 Nossa senhora Estas cartas Todas Pronto A partir do Do rank B Do dano Garantimos aqui Podemos garantir aqui Cartas do Dos personagens Do Dark Side of Dimensions Acho eu Vamos ver aqui Treasure Box O que é que pode sair Exatamente Temos aqui Os bónus Quantos baús É que ganhamos Consoante O nível O rank No nosso dano Primeiro Segundo Ou terceiro Assist bónus Lá está Podemos assistir Outros Para derrotar Aí os 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 Bosses Mas de resto Só tenho aqui As cartas novas Gemas Pode dar 10 Ou 20 Este é o baú Arco-íris Ok E o baú Dourado Não pode dar O R Pode dar Esse R Nova Ok Interessante Dá aqui Gemas 1 ou 5 E depois O baú Prateado Silver Nem dá Gemas Eu só quero Eu quero Gemas Acima de tudo Vamos ver aqui Os rewards Cumulativos É a leather Leatherzinho Deixa ver todos Eu só fiz um duelo Basicamente Mas temos aqui Algumas gemas Gemas Não há Não vão ser muitas Eu não vou contar Vamos garantir aqui O Tlacalel Prismático Ok Mais gemas 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 Ali Poucas Muito poucas Gemas Garantimos aqui Uma Magician Valkyria Só de ir jogando No evento Mais gemas E também Houvemos de garantir Aqui Lá está Um Gaia Da First Night Origin Só de ir jogando No evento Agora Lá está O máximo São 31 milhões De pontos Ok Não é difícil Lá está Ir Ir jogando De resto Temos aqui Podemos usar Assim os itens Eu não vou ver Deixa ver Já agora Por que não Vamos ver aqui Os itens Podemos Temos aqui Itens Que podemos Comprar na loja Para garantir Ali um Dual EX Basicamente A cada 5 Duelos A cada 5 Duelos Como aparece Aqui em baixo Vai aparecer O Dimension Dual EX E poderão Utilizar Aí Depois os assist Duels Também vamos Desbloqueando Aqui 3 10 Ok Vamos aqui Eu vou só mostrar Aqui Basicamente O deck Tipo Que eu estou A utilizar Será este Aqui E funciona Especialmente Bem Com o Willpower Por causa Ali da skill O Scorns Of Ultimate Defeat Adiciona O ritual E lá está Nós não vamos Fazer exatamente O ritual Mas podemos Invocá-los Com o Willpower Do deck Diretamente E lá está Ele vai dar O triplo De dano Como os outros Blue Eyes Mas essencialmente Nós queremos É colocar Os Blue Eyes Em campo Aqui com o poder Do guardião Para ir sempre Dando mais Ataque Ele vai aumentando O ataque Não se esqueçam Dá sempre O triplo Com isto aqui Ele pode atacar Até duas vezes Perdendo ali 500 de ataque Mas às vezes Como temos que enviar Uma carta da mão Para o cemitério Enviando outra pedra Trazemos logo O outro Blue Eyes E começamos ali A atacarem em peso Por isso Eu não vou fazer Um duelo Para vocês Eu já utilizei Esse deck Aí no canal É super Super básico Aproveitem Para Completar o evento Porque Realmente Dá para Garantir E os rewards Dá para garantir Algumas gemas E é um evento Fácil E já que o evento Vai durar Numa data De tempo Aproveitem Lá está Este foi Um review Rápido Não se esqueçam Deixem aí o gosto Ajuda bastante Inscrevam-se aí No canal E partilhem Porque também Ajuda bastante O canal Vamos ajudar O canal A crescer Já passámos Os 500 Inscritos Há algum tempo E basta Estarem inscritos Para participarem No nosso Torneio semanal Olha aí Challenger Cities Every Friday Subscribe Participem aí Mas é isso aí Pessoal Eu vejo-vos no próximo Vídeo Ou na próxima live Até lá Fiquem bem E fui Tchau